E antes de partir para a Índia, o presidente Lula participou do tradicional desfile cívico-militar em comemoração à independência do Brasil na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Lula chegou ao desfile em carro aberto usando a faixa presidencial e acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. Ponto alto da Semana da Pátria, o desfile cívico-militar começou com o presidente Lula passando a tropa em revista. Acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, Lula embarcou no Rolls Royce para a primeira aparição ao público. Esta é a nona vez na história que o presidente Lula chega à Esplanada dos Ministérios para autorizar o desfile de 7 de setembro. Permissão concedida. Cerca de 200 autoridades acompanharam o desfile. Lula assistiu ao desfile na tribuna de honra, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e do vice-presidente, Geraldo Alckmin. Também estavam na primeira fila o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Antes do desfile, o ministro Paulo Pimenta conversou com a imprensa e destacou a mensagem do governo para o dia da independência. Hoje é um dia da gente devolver para o povo brasileiro o 7 de setembro, como uma data de toda a nação, reafirmar a data da nossa independência, da nossa soberania, da democracia, e um momento de união e de reconstrução. As forças armadas, enquanto instituições de Estado, as instituições todas funcionando normalmente, para que a gente possa restabelecer o ambiente de normalidade democrática no país. E essa é a mensagem que nós queremos transmitir para o povo brasileiro hoje. E essa é a mensagem que nós queremos transmitir para o povo brasileiro hoje.